Como é que é, Naldão? Mostra aí, faz aí É isso aí, cavalaria é isso aqui galera, resenha do mundo aqui Foi do treino, todo mundo realizado, cada um com seu objetivo, a maioria com o objetivo alcançado Aqui ó, pessoal, geógenis, Isa, a Isa no celular Aqui ó, professor, professor Olha o Vini, Vini Boy, o professor Bora moçada É isso aí, bora, bora